Pão de mandioca com apenas dois ingredientes, sem farinha e sem leite. Super nutritivo, fácil de fazer e fica uma delícia. Eu tenho certeza que vocês irão amar. Mas antes de irmos para a receitinha do dia, quero convidar você, que ainda não é inscrito aqui no canal, para se inscrever, porque o canal aqui está recheado de receitas tops, práticas, super econômicas. Eu tenho certeza que vocês irão amar. Então já se inscreva, ative o sininho de notificações, para você ser notificado toda vez que sair vídeo novo. Também deixe aí no comentário o que vocês acharam do vídeo de hoje e deixe o seu joinha. E agora, bora lá para o vídeo para vocês aprenderem a fazer essa receita deliciosa aí na casa de vocês também. Para a nossa receita, vamos utilizar duas xícaras de mandioca cozida. Comece amassando bem a mandioca. Aqui também eu tirei o talinho que fica no meio da mandioca. Aproveite e coloque aí nos comentários como vocês conhecem. Eu conheço como mandioca, mas eu sei que tem algumas regiões que chamam de macaxeira ou aipim. Coloque aí nos comentários como vocês conhecem. Em seguida, bata dois ovos com um garfo ou um fuê. Aqui eu tirei a película da gema para evitar que fique com cheiro de ovo no nosso pão. Adicione uma colherzinha de chá de sal. Caso você tenha cozinhado a mandioca com sal, então não precisa. E adicione a mandioca juntamente com os ovos. Para facilitar misturar esses dois ingredientes, adicione aproximadamente 50 ml de água. E vá misturando tudo muito bem, até formar uma massinha. Esse é o ponto que precisa ficar. Em uma frigideira, unte com margarina ou manteiga ou óleo da sua preferência. Aqui eu utilizei manteiga mesmo. E com o fogo desligado, coloque metade da massa. E essa é a hora que vocês podem colocar o recheio da preferência de vocês. Ou se preferir, também não precisa colocar recheio. Aqui eu coloquei queijo mussarela ralado. E cobri com o restante da massa. E tampe a frigideira. Aqui estou utilizando uma omeleteira. Que a tampa dela é uma outra frigideira. Eu achei muito prática. Caso vocês não tenham, pode tampar com uma tampa comum mesmo. E depois virar o pão com uma espátula. Ligue o fogo bem baixinho, como eu estou mostrando para vocês no vídeo. E aguarde-o de 5 a 8 minutinhos. Até assar um lado, para depois você virar o outro para assar também. Aqui já assou um lado. E olha como é prático. É só virar o outro lado na outra frigideira. Muito prático mesmo. Lembrando que eu untei essa outra frigideira também. Mas como eu falei, se vocês não tiveram uma frigideira assim, pode virar com uma espátula ou virar em um prato. Para depois virar o outro lado. Vocês podem ver o jeito que é melhor para vocês. E agora é só tampar novamente. E aguardar mais uns 5 a 8 minutinhos. Até você perceber que ele está bem assadinho o outro lado. E prontinho gente. Olha só que lindo que fica. O nosso pãozinho de mandioca. E olha, fica uma delícia. É uma ótima opção para você que não está comendo glúten. Está procurando uma alimentação mais saudável. Eu tenho certeza que vocês irão amar. Se fizer, me conte aqui nos comentários o que vocês acharam. Compartilhe com todo mundo essa maravilha de receita. Se inscreva se ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus